Hoje vamos receber na Praça da Alegria um músico para o qual chamo desde já a vossa atenção. Vamos conhecer melhor a sua história de vida. Para já vamos ouvi-lo, é o Gerardo Rodrigues. Gerardo Rodrigues Gerardo Rodrigues Gerardo Rodrigues Gerardo Rodrigues Gerardo Rodrigues Gerardo Rodrigues Gerardo Gerardo Rodrigues 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 Mas teve aulas de piano? Não, esteve comigo meia dúzia de aulas a perder o indo de aldeia. Mas tenho um bom ouvido. Também é importante até para serem bons apreciadores e bons críticos. Ela estudou o marketing e é a minha fã número um, por isso faz todo o sentido ser ela. É uma caminhada complicada porque eu sempre fui músico e não, eu nunca tive os meandros das produções televisivas e por moção é difícil, estamos a desbravar caminho, mas faz todo o sentido. Cada passo que damos é uma vitória incrível e saboreamos com muito mais. Não interessa se não fizer meus arenas, meus altices. Estar a trabalhar já é ótimo. Mas estou numa digressão em quatro meses de 25 municípios, 25 concertos e é muito bom e estou eternamente grato por tudo o que tem acontecido nestes últimos dois anos. E assim arranja-se maneira de estar com a família, não é? Tem que ir atrás dela. Mas acho que eu faço convosco também. Então algum momento em que, Gerardo já chega, por favor um pouco faz isso cego. Não precisas ensaiar tanto porque já estás a tocar bem. Não, não, não. Eu gosto muito de ouvir sempre. Sim? E tens de treinar mais. É? Ou é a manager que diz isso? Não, é mais a minha mulher. Não, ela faz esse trabalho. Ela faz isso muito bem. Sim? Ela obriga-o a treinar e eu obriga-o a trabalhar. Ok, ok, ok. Disciplina, né? Felizmente que... Tem que haver disciplina. Tem que haver disciplina. Sim, felizmente sim. Com o homem de tudo na vida. Com bastantes datas. Felizmente sim. Temos conseguido várias datas. Agora, para esta retoma pós-pandémica, não é? Sim. É complicado, mas mesmo assim estamos muito gratos a todos os municípios. Têm-nos aberto as portas e têm-nos dado muitas oportunidades. Assim como vocês nos deram a oportunidade hoje de estar aqui e mostrar o nosso trabalho. A solo ou acompanhado? A solo e acompanhado. A solo e acompanhado. Esta tour são 20 e poucas datas a solo, mas também tem outras datas no meio, em assemble, com o grupo completo. Vai ter também julho no passo em Peniche, não é? Ah, tenho que agradecer ao passo. Sei que, ok, fazer agradecimentos, mas eu tenho que agradecer porquê? Porque o passo é a maculidade entre Peniche e Lourinhã. Há mais de um ano foram os primeiros que nos contrataram com a deção completo. Sim. Depois disso já viram bastante mais. Mas foram os primeiros e eu tenho que lhes agradecer. Eles têm... Acreditaram, não é? Os três dos 50 anos da associação. Durante o ano todo, no mês... Eu estou em julho, em agosto está o Tony Carrera. Eu estou em julho, mas eles foram os primeiros que nos contrataram com a deção completo. Eu tenho que dar um agradecimento ao passo. Já estávado. E este mês... Eu vou já despachar isso das datas. É verdade. Este mês... Este mês... Hoje estou em Odemira. Sim. Vou arrumar... Já se fez. Já se fez. E depois... Vê se não me esqueço por ordem. Para a Semana Coimbra, depois Caldas de Rainha, Odivelas e depois Viseu, Trancoso e Oliveira do Hospital. Pronto. Então o fim do mês é assim. Podem ver nas redes sociais, podem procurar ou ver ao certo as datas e... pelo meu management para o musical. Mas se procurar em Gerardo Rodrigues, duvido que encontrem outro Gerardo Rodrigues que é em Portugal, talvez. Algum tema preferido? Tem algum tema que seja aquele que é... Desde que ele tocou. Adria Vé? Sim. É o preferido. Nós preferíamos que vocês voltassem numa outra ocasião. Sim. Muito obrigado por aqui terem vindo. Quando quiserem. É sempre um gosto de recebido. É um gosto enorme. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é isso?